Todo homem tem, dentro de si, a responsabilidade de afastar-se dos caminhos inseguros. Este é o seu dever para consigo mesmo, sua família, seus colegas de trabalho. Nenhum homem vive ou trabalha completamente só. Ele se envolve com todos, é influenciado pelas realizações e marcado pelos fracassos com o próximo. Cada homem que fracassa com o próximo, falha consigo mesmo e dividirá o peso do fracasso. O verdadeiro horror de um acidente é constatar que o homem fracassou e que seus colegas também. Os acidentes de trabalho, muitas vezes, são gerados por práticas inseguras. Eles ocorrem nos momentos em que agimos sem pensar. A partir do momento que agimos de forma segura e correta antes mesmo de indicarmos nosso trabalho, não teremos mais acidentes. A eliminação dos acidentes é um dever moral que depende do nosso desempenho diário, pois assim estaremos evitando o sofrimento. Segurança para todos. Segurança do trabalho é um conjunto de medidas de prevenção adotadas para proteger os colaboradores de uma empresa e reduzir riscos de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. visa proporcionar um ambiente de trabalho saudável para que as tarefas laborais sejam realizadas da melhor forma possível. O trabalho bem executado com segurança nos traz a alegria do dever cumprido. Obrigado por sua atenção. Legenda Adriana Zanotto